A Clara Nery tá na ponta da linha e tem mais detalhes sobre um vídeo que a gente teve acesso. Inclusive a polícia já tá com esse vídeo também, que mostram vários criminosos com arma pro alto no chamado Baile da Disney. Um baile funk famoso aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Clara tem mais detalhes. Bom dia, Clara. Bom dia, Agatha, Dufo, Donola. Bom dia a todos. A polícia tenta agora identificar os traficantes que aparecem ostentando fuzis e dando tiros pro alto durante um baile funk no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Os registros compartilhados nas redes sociais são do último sábado. Enquanto cantores se apresentavam no palco, criminosos exibiam armamento pesado na plateia. Quem tá acompanhando a live pode acompanhar os vídeos que a gente tá falando. E é impressionante. Muitos fuzis, pessoas armadas. E como eu falei, em certo momento os criminosos chegam a atirar várias vezes pro alto. A festa, conhecida como a Baile da Disney, chama atenção ainda pela estrutura. Tem até um vídeo que a gente conseguiu ver também, que inclui tendas, palco, campo de futebol e até piscina. E a delegacia de repressão a entorpecentes instaurou um inquérito sobre o caso. E já começou a analisar as imagens pra tentar identificar os envolvidos. Porque no vídeo a gente consegue também ver o rosto de todos eles. O cantor que aparece no palco, especificamente desse vídeo que a gente tá falando, é o funkeiro MC Colibri. A gente procurou a assessoria também do MC, que informou que ele foi contratado para o evento, mas que não estava ciente de que as pessoas iriam aparecer armadas no local. E quem mora na região sabe que as cenas são comuns em bailes fãs na comunidade. E não é a primeira vez que a gente fala de episódios como esses. Nesse baile tiveram vários outros cantores, cantores famosos. Inclusive a gente lembra que foi nessa mesma comunidade, durante a pandemia, que o cantor Belo fez um show dentro de uma escola pública e foi preso por suspeita da polícia de que o tráfico tinha financiado o show. E vale a gente lembrar também que o complexo ali da Maré é apontado pela polícia como esconderijo dos chefes do tráfico de comunidades da capital fluminense e também de fora do estado do Rio de Janeiro, né Agatha? Bom, e nesse vídeo, Rodolfo e Donola, que chamou a nossa atenção também fora do ar, é no finalzinho dele que os traficantes estão ali com a arma e aí em um certo momento eles atiram em uma rajada de tiro muito forte e é preocupação, né? Porque esse tiro foi para algum lugar, enfim, podia ter atingido alguém, a gente não teve nenhum registro. Mas as próprias pessoas que estavam ali no baile da Disney acabam abaixando para tentar se proteger de alguma forma, né?